O Guru sempre me disse, pra eu sair da Matrix Me vendeu esquisitices, pra eu sair da Matrix Eu comprei tantas tolices, pra eu sair da Matrix E me vi neste fetiche, pra eu sair da Matrix O Guru sempre me disse, pra eu sair da Matrix Me vendeu esquisitices, pra eu sair da Matrix Eu comprei tantas tolices, pra eu sair da Matrix Acreditei neste fetiche, pra eu sair da Matrix E o Guru disse, saia da Matrix, saia da Matrix Saia deste mundo, que te esmola Saia da Matrix, saia da Matrix Pague a mensalidade, venha fazer ioga Saia da Matrix, saia da Matrix Você deve buscar a iluminação Saia da Matrix, saia da Matrix Pague a mensalidade, eu aceito o cartão Saia da Matrix, saia da Matrix A minha Kundalini é financeira Saia da Matrix, saia da Matrix Eu abro o seu chakra e você sua carteira Saia da Matrix, saia da Matrix Tem que praticar o desafio Saia da Matrix, saia da Matrix Saia da Matrix, que eu fico com seu dinheiro O Guru sempre me disse, pra eu sair da Matrix E vendeu esquisitices, pra eu sair da Matrix Eu comprei tantas polices, pra eu sair da Matrix Acreditei neste fetiche, pra eu sair da Matrix E o Guru disse Saia da Matrix, saia da Matrix Saia deste mundo que te esbola Saia da Matrix, saia da Matrix Pague a mensalidade, venha fazer ioga Saia da Matrix, saia da Matrix Você deve buscar a iluminação Saia da Matrix, saia da Matrix Pague a mensalidade, eu aceito o cartão Saia da Matrix, saia da Matrix A minha Kundalini é financeira Saia da Matrix, saia da Matrix Eu abro o seu chakra e você sua carteira Saia da Matrix, saia da Matrix Tem que praticar o desafio Saia da Matrix, saia da Matrix Saia da Matrix, que eu fico com seu dinheiro Eles prometeram Me mostrar o transcendental Mas só quiseram Pegar o meu, o meu material Eles prometeram Revelar a tal da transcendência Mas só quiseram Vampirizar a minha imanência Vampirizar a 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 imanência Amém.